Angua Baiana Hum, adoro É muito bom, com suan, eu gosto com suan de porco Adoro arroz de suan Arroz de suan também Arroz de suan É bom pro inverno também, né? Olha a foto Arroz de suan é maravilhoso Olha a foto aí, gente Aí, o Angua Baiana Que o amigo meu tava lá no bar do Ciro ontem Me mandou fazer inveja Que eu tava em casa lá, ocupado Ele me mandou E eu trouxe essa cerveja aqui Que é a Doppelbock Da Prússia Beer Mostra aí Que também é uma cerveja de inverno É uma cerveja muito maltada Não tem amargor É uma cerveja com baixíssimo amargor E bem alcoólica também Então é mais ou menos nessa pegada da Trilb Só que ela é da escola alemã É uma cerveja lá da Alemanha Essa é feita aqui Uma reprodução de um estilo alemão Que combina muito Combina com caldo de feijão Combina com a Goa Baiana Combina com esses caldos de inverno Assim, é muito bom Mas como é que é, Everton? Você pode comprar, por exemplo Essas duas cervejas Você pode Você deixa ela na geladeira normal Assim Pouco tempo Não precisa, né? Ser aquela coisa que a gente tá acostumado Trincando de gelada É, não precisa Você pode deixar ela no ambiente também, não? Não, parte de baixo da geladeira No ambiente ela vai ficar quente Ela vai ficar Aí, porque se ela ficar muito quente Prejudica na formação de espuma dela Ela pode espumar demais ou de menos Então pode atrapalhar Parte de baixo da geladeira Deixa ali umas duas horinhas Que ela fica na temperatura legal Pra arrumar uma taça Quem não tem taça específica de cerveja Aquelas taças de vinho branco Que são mais abertas Você pode tomar uma cerveja dessa tranquilamente Que ajuda a perceber ali O aroma, o sabor dela Fica bem evidente Pra degustar a aça Maravilha